Salve salve torcida do Leão do PC! Se você não quer perder nenhuma informação do Tricolaço em primeiríssima mão já vai se inscrevendo agora pois estaremos sempre atentos aos últimos acontecimentos que envolvem a equipe do Fortaleza e, aqui, você ficará sempre atualizado. Fortaleza tenta renovação, mas Vosvoda Breckley pode acertar com o gigante brasileiro em 2023. Técnico tem contrato até o final da temporada. Cada vez mais se recuperando no Brasileirão e de olho na Libertadores, o Fortaleza pode perder o grande trabalho de Vosvoda para a próxima temporada do futebol brasileiro. O argentino, em fim de contrato com o clube nordestino, está na mira de vários gigantes do Brasil, fato que preocupa em muita torcida e a diretoria do Fortaleza. Vosvoda chegou ao Fortaleza há duas temporadas, ainda desconhecido, do futebol argentino. Desde então, o treinador vem fazendo um enorme trabalho no clube nordestino, batendo marcas e se consolidando como um dos melhores técnicos do Brasil. Não esqueça de deixar seu like no vídeo agora, pois é muito importante para que você não perca nenhum conteúdo trazendo as últimas notícias do Fortaleza que postaremos por aqui. Obrigado! Continuando! E no Brasil, o que não faltam? São interessados no trabalho de Vosvoda, algo que faz o argentino brecar diante das conversas com o Fortaleza, que busca uma renovação de contrato. Segundo Jorge Nicola, neste momento, Vosvoda não tem nada encaminhado com o Leão, uma vez que os demais interessados o faz ter dúvidas sobre seu futuro. Os interessados, por sua vez, são clubes que podem perder seu treinador para o ano de 2023. O Corinthians, que corre riscos de ver Vitor Pereira deixar o clube, é um dos interessados. Se subir, o Vasco, certamente, perguntará sobre o treinador. O mesmo vale para o Flamengo, de Dorival Júnior, além do Galo, com o Cuca. De qualquer forma, grandes consultas, por Vosvoda, em 2023, acontecerão e, por isso, o argentino não deseja renovar, neste momento, com o Fortaleza. E aí, torcida do Fortaleza, na sua opinião, você concorda com a atitude do Vosvoda de brecar a renovação ou não? Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso tricolaço. Fique em alerta, pois a qualquer momento te atualizarei com as últimas notícias do Fortaleza.